Música Salve galera, Douglas Paletinaria com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day E galera, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal Hoje a gente vai fazer uma super invasão, base gade com bug da morte, infinita beleza galera do céu Atualizando aqui que esse vídeo do canal, eu acho que essa base eu peguei há nove meses atrás aí, beleza? Já que gostaram de deixar o likezão e vamos que vamos Galera, chegamos aqui na base, tá? A base ela é bem simples, a gente vai estourar o C4 aqui nessa parte aqui, ó, tá? Beleza? Vamos ver se tem uma moto ali também para a gente poder estar colhendo os itens Se você quiser estar utilizando receita aí de sopa, né? Para fazer menos barulho na invasão Porém, a forma que a gente vai fazer é que a gente vai travar os zumbis e não vai ser necessário estar utilizando não, tá? Beleza? Ó, então já tenho aqui um pouquinho de gasosa, vamos pegar ela Olha aí, garoto! Eita, dá isso! É um pouquinho de gasolina, né, meu Deus? É sempre muito bom aí, né? Ó, já vamos pegar tudo isso aqui, fechou Isso aqui eu não vou pegar não, deixa aí por enquanto Tá? Vamos colocar aqui na moto Deixa a motoca, beleza Aí, sucesso Aí, coisa boa, né? Vamos colocar aqui agora de volta, que eu vou levar minhas garrafinhas de volta, né, meu Deus? Pode ver que eu vim sem roupa, só com as lanças de madeira Eu acho que eu nem vou utilizar essas lanças de madeira O bolinho ali, né? O grande Hotbiler, galera Comentem se você já tem um cachorro Hotbiler de amigo de verdade Se não tem, tem vídeo no canal ensinando como é que faz para pegar, né, galera? E eu tenho ele aí, né, mano? Não é aquela coisa, ensina e não tem, né? Tem aí, galera, beleza? Então aproveita e pega o seu também, mano Antes que eles corrijam aí essa forma que a gente utiliza para poder estar pegando o Hotbiler, né? Ó, vamos posicionar a moto aqui, deixa eu ver se eu consigo descer com ela, tá? O cachorro pode estar atrapalhando Vamos achar uma posição aqui, galera Que olha que ele vai vir para... Ah, eu acho que não conseguiu falar Peraí, 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 peraí Ficou muito afastado Vamos colocar um pouquinho mais para cá O cachorro acho que não está atrapalhando aqui não Vai parar Só achar uma posiçãozinha certa aqui, ó E você consegue descer da moto, tá? Vou colocar um pouquinho mais para trás Aí, desceu Vamos ver se a gente consegue passar Ó, não consegue passar Aqui consegue passar Deixa eu ver se o cachorro entra Ó, o cachorro não conseguiu entrar, tá, galera? Então significa que o bug ele funcionou Se o cachorro não consegue entrar O zumbi também não consegue, né, galera? Beleza? Então vamos lá Vamos destourar primeiro esse baú aqui, ó Eu estou com a machadinha de ferro, cara Eu já vim com a machadinha normal Tá, ó Então já apugou eles Eu já vim com a machadinha normal Olha aí Beleza? Olha aí Vamos quebrar esse outro aqui também Tá? Olha aí Já pegamos mais um pouquinho de itens aqui, certo? Esses baús a gente vai quebrar tudo, tá? Beleza? Só que deixa eu colocar aqui o bolinho Pra fazer a eliminação deles Beleza? Vou deixar o cachorro aqui fazendo a eliminação deles aí Não vou nem utilizar a lança de madeira, não Eu acho que ele aguenta duas hordas, hein? Vou fazer o bug da morte ali O primeiro, tá? Dá pra gente morrer infinitamente aqui na invasão Vamos lá Prontinho, galera Bolinho já fez a eliminação de todos, né? Vamos quebrar esses outros baús aqui, ó Tá? Esses dois aqui Olha os itens Tá? Olha os itens inteiros Vamos quebrar esse outro baú aqui agora Acho que vai ver mais uma horda, tá, galera? Ó, 46 Olha os itens Tá? Beleza? Vamos pra cá que o bolinho Acho que aguenta essa horda aí Se não aguentar eu ajudo ele, tá? Beleza? Vamos lá ver se ele vai aguentar essa horda E matar eles todos É, galera Bolinho do... Bolinho saliente esse, tá? Tá triste ali, mano Tanto zumbi que ele matou, tá, galera? Eu vou fazer o seguinte Deixa eu já... É... Fazer o... Já pegar essas roupas aqui, tá? Colocar ali na moto ali Eu vou fazer a primeira morte, tá? Fazer a primeira morte aqui Eu vou explicar como é que funciona aí O bug da morte infinita Porém, o bug ele é secreto, tá, galera? Você precisa entrar nos grupos aí E pedir o link dele, tá? Pra poder estar assistindo o vídeo Só vou explicar aí como é que funciona Pra você Mas é extremamente importante Que você assista o vídeo Pra não fazer nada de errado, tá? Vamos lá O bug da morte normal aqui A gente vai morrer uma vez E vai clicar em reviver, tá? Vamos lá na base lá Guardar esses vídeos agora Beleza? E eu acabei de gravar aqui, ó Falta... Falta 22 minutos Acabei de gravar o vídeo Abrindo a caixa infectada Então já marque as notificações aí Pra você não perder Quando lançar vídeo novo, tá, galera? Beleza? Eu ainda tô com a mesma camiseta Do vídeo anterior Pra não ficar estranho, né, mano? Vou gravar logo esse vazão Que eu acabei de receber Vamos guardar aqui E vamos voltar lá Pra base lá, beleza? Deixa eu jogar no baú Bagunçado aqui mesmo Vamos lá E olha aí, galera Já posicionamos a moto Aqui bem mais fácil Dessa vez, tá? E vamos continuar Aqui abrindo os baús Beleza? Olha aqui Vamos abrir esse outro baú Aqui agora Olha os itens Eita nois Eita nois Eita nois Essa é a modificação minha, tá? Eu deixei lá pra eles levarem E tal Filha, galera Beleza? Nossa, mano Que sensacional A galera pergunta Como é que faz pra conseguir Filha, olha aí, ó Eita nois Eita nois Eita nois Eita nois Eita nois Beleza Eita nois Eita nois Eita nois Tá, mais couro Beleza? Agora vamos quebrar esse outro aqui Que tá no canto Deixa eu tirar uma torreia 30 Entra, hein? Deixa eu ver o que tem aqui Olha os itens Tá? Tinta branca Brilhante vermelho Tinta preta Vermelha Entre outras coisas, tá? Agora vamos quebrar esse outro baú aqui Vai vir mais uma horda de zumbi Tá, cara? Deixa eu ver aqui, ó Aqui tem mais um pouquinho de roupa, né? Nada de interessante Vamos deixar aqui o bolinho fazer A eliminação desta hora desse zumbi aqui Eu vou fazer o bug da morte infinita aqui agora E galera O bolinho fez a eliminação de todos os zumbis aí De uma forma bem simples, né? É... Vamos escolher outro baú aqui Aleatório Pra ver se a gente dá sorte, tá, galera? Porque os melhores baús a gente já abriu Tá? Que é esse daqui 91, vamos ver Tá? Aí tem mais machadinha Vou levar essas machadinhas de volta pra casa, tá, galera? Beleza? Então finalizamos aí a invasão Deixa eu colocar a moto aqui agora Beleza? Galera, é... O que que eu vou fazer? Eu vou fazer o bug da morte infinita aqui agora Vou recolher todos os itens aqui Vamos recapitular todos os baús aqui, tá? Que a gente pegou aqui agora Beleza? Então tem esse baú É... Tem esse outro baú aqui, tá? E esse outro baú Beleza? Eu vou levar todos esses itens E no finalzinho do vídeo aí Eu vou deixar... Eu vou mostrar todos os itens É... Guardados lá no baú da minha base Beleza? Então... Já considera deixar um likezão aí Pra fortalecer, tá? O bug da morte infinita, galera Eu vou explicar aqui Porém, é extremamente importante Que você assista ao vídeo O vídeo ele tá secreto Você precisa estar entrando em algum dos grupos, tá? O WhatsApp Tá na descrição aí Pré-acesso Beleza? O Telegram Facebook Grupo do Facebook Página e grupo do Facebook E Discord Vai entrar na parte de avisos Facebook Conteúdo destacado E Telegram Tá fixado lá Muito simples, tá, galera? Porém, aqui eu vou explicar pra vocês Pode ver que eu vou morrer de novo, tá? Não precisa colar pasta Beleza, galera? Você vai morrer, tá? Você vai morrer aqui Vai morrer de novo Vai esperar uns 15 segundos aí no máximo Tá? 15 a 20 segundos Vai fechar o seu jogo E vai abrir ele de novo, tá? Você vai aparecer lá na base Vai guardar os seus itens Você volta E a base vai estar esperando aqui pra você E você leva todos os itens aí Da base, tá? Para a galera que reclama aí Ah, bug, né? Não, não quero falar Na verdade, ninguém reclama É só uns bonitinhos, mas não mesmo Então, então Deixa aqui Vou dar aviso pra reteira não, né, galera? Reteira a gente não liga, né, galera? Ele só fortalece o canal aí Deixa o likezão aí, mano Tamo junto Grande abraço No final do vídeo aí vai estar passando Os itens que eu levei dessa base aqui Todos, beleza? Grande abraço E fui! Olha aí, galera Peguei todos os itens aqui Eu só não vou pegar mais Tá? Ainda vai ficar itens pra trás Pô, cara, vai ser uma machadinha aqui Deixa eu trocar ela Só não vou levar mais Tá? Eu ia levar até as machadinhas Porque eu tô gravando lá O vídeo da caixa infectada Né? Que eu falei pra vocês E ela já desinfectou E eu vou ter que fazer Eu vou testar um bug lá nela Lá, tá? E não vai dar pra eu fazer mais Beleza? Então é isso Esse cara aqui do brilhete vermelho Ainda ficou bastante coisa pra trás aqui, tá? Deixa eu mostrar pra vocês aqui Cara, eu vou trocar esse kit aqui Pro brilhete vermelho Porque eu tenho um monte de kit também Na invasão, tá? Beleza? Então, ó Que eu tô deixando ainda pra trás, hein? Era pra eu ter levado Todos os itens aí Beleza, galera? Ó Só por conta da caixa infectada Eu decidi mostrar pra vocês aí O que tá ficando pra trás Porém, de restante Eu consegui levar tudo Vamos lá na base lá Que eu vou mostrar pra vocês? Vamos lá Beleza? Olha aí aqui, ó Como é que tá? E na moto ali também Beleza? Temos esses itens aqui na moto Mais roupas Roupas da SWAT, hein, galera? Beleza? Vamos voltar lá na base lá Que eu deixei separado no baú Certo? Olha aí, galera Beleza? Os itens eu deixei Tudo aqui, ó Coisa boa, né, velho? Olha aí Poderia ter levado mais itens, sim Ter trazido mais itens pra cá, tá? Porém, é aquele esquema Que eu falei para vocês Beleza? Então deixa o likezão aí Eu vou mostrar aqui pra vocês Os itens da caixa E agora eu vou gravar Aí pra vocês aí Sobre isso Olha, viu? Vamos ver se eu consigo mudar Tamo junto Grande abraço E fui!